Que como é que sigo olhando e para você não me parece ah, o caralho, mas me enlouce-me, me enlouce-me duas lóginas, ah, o caralho, mas Música E do mês a do caminho que a flor não desvinei, a ficarmos. O que eu faço, 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 o que eu faço. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. O que eu faço, 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 o que eu Legenda Adriana Zanotto